Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Então, a parte do princípio que se prefere gastar o sandiak do que gastar o sandiak. Então, quando se gasta o sandiak, não se esqueça de cofrestar, não é o problema? Mas se gastar tem que andar. Então, se você quiser, eu vou ser presidente ao discurso do parlamento, lá se gasta hira, gasta baça ida. Então, o foco vai ao resultado. E não é uma exigência do governo, não é o ministro.